Railan Pessoa da Silva foi apresentado pela polícia militar na tarde dessa quinta-feira na delegacia de polícia do núcleo Cidade Nova. O homem foi capturado no São Félix 2, acusado de efetuar vários furtos. Então a população fizeram várias ligações para o nosso celular funcional e a gente deslocou para lá e começamos por volta de 13 horas a perseguição e ele pulando no quintal e caiu no mato lá e por volta de umas 14h30 a gente conseguiu fazer a prisão dele. Na delegacia falamos com Railan e para nossa equipe de reportagem ele negou as acusações. Eu não curtei esse objeto desse rapaz lá não, foi eu não. Ele disse que foi eu, mas não foi eu não. Inclusive eu tive um contato com a cunhada dele, que ele furtou hoje uma certa quantidade de dinheiro dela, só que ela não quis comparecer por ser cunhada, mas com certeza virá várias vítimas dele para cá. Esta não é a primeira vez que Railan é preso acusado de furto. No sistema policial o homem estava como foragido da justiça. E ao consultar a situação dele descobrimos que ele é foragido do sistema penal.